Ó, as carreiras começaram, ó, rapaz, o Brasil parou, o Brasil parou com o Michel Temer no poder, depois que o Lula foi caçado, a Dilma foi caçada, o Lula, o ex-governador, o presidente foi preso, tá preso, e o Michel Temer, vice da Dilma, depois que a Dilma foi caçada, o Michel Temer sumiu, o vice tem que sumir, legalmente mesmo, aí tem rapaz, os caminhoneiros, deu três recados, ó, Michel Temer, ó, papapapá, ah, governador, ah, presidente da república, tem, ô, Temer, ô, Michel Temer, ô, Michel Temer, rapaz, deu três avisos que ia parar, né, aí ele não gritou não, rapaz, aí o Brasil parou, rapaz, rapaz, dez dias sem passar um caminhão aqui, ó, agora acabou de liberar, lá, 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 rapaz, mas passou uma filha de caminhão aqui, ah, meu velho, passou uma filha de caminhão aqui, sim, passou uma filha de caminhão aqui, ó, ó, ah lá, ah, os caminhão começaram a passar, eita, rapaz, mas passou uma filha de caminhão aqui pra lá e pra cá, ah, meu velho, passa caminhão, rapaz, passou uma filha de caminhão pra lá e pra cá e pra cá e pra lá, passou uma filha de caminhão pra cá e pra cá e pra lá, é, eu vejo a pelada ali, ali é um campo de bolinha, ai meu velho, você tá vendo a pelada? Assim eu tô vendo a pelada aqui, ah, a pelada vizinha aqui, aí, ó, ali ó, os carros começaram a passar lá, liberou, rapaz, o Brasil parou, viu, os caminhoneiros fez o Brasil. Rapaz, a organização é uma merda, né? O caminhoneiro organizou o Brasil e o Brasil inteiro parou. Parou por causa do... Os caminhoneiros, cara. O combustível subiu demais, rapaz. A gasolina... Rapaz, tem que parar de novo. O Brasil tem que parar. Ninguém aguenta essa raça não, rapaz. O combustível é caro demais. Olha lá os caminhões passando, olha lá. Vocês podem ver lá, rapaz. Vocês podem ver lá que vocês vão ver o caminhão passar, tá? Olha lá, vocês podem ver que o caminhão vai passar. Ah, meu velho, o caminhão tá passando, olha lá. Olha lá, o caminhão tá passando.